Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te esconder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego as minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Música Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar Uma não vive sem a outra, se mexer com elas é poucas Uma na defesa da outra, livre, leve e solta O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Uma mais louca que a outra, pega a visão que a vai ter outra Miga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia Meu olhado, sorriso, lindo jeito de falar Quando me ligar, brigar, muda a voz, pede pra adivinhar E no meu aniversário virou meia-noite a primeira lenda E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar Como não me apaixona Como não me apaixona Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Se me arda a vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra E mulherão da porra Chama no probleminha Nós é a solução Meu bonde é o trem Tava mil, agora tá milhão Se inspira na lerquina Mas não é ficção Na hora dos B.O. Fica só disposição Nós é mocinha, mas com visão de quebrada Cola com as parça Poucas pra safada Traz inimiga, corte gratite na vaga No meu estilo abusada Dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante Eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim É assim E você gosta sim Gosta porque sabe que não é facinho Mas quando eu rebolo eu faço gostosinho Vem do jeito que te deixa maluquinho Doidinho, doidinho Pega um drink e vamos conversar Pega um drink e vamos conversar Pega minha boca toda para conversar Sua intenção chama a atenção Sinto a atenção Eu pego a sua mão E cola aqui no meu peito Sei que te excita e você gosta desse jeito Aqui é perfeito Tá fazendo efeito E não para Não, não, não Então vem cá que eu vou te dar prazer Vai te amarrar Eu vou te enlouquecer Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se te olhar desse que cá até o chão Fala brincando